Tô aqui pra dizer que eu tô muito feliz, meu sorriso retrata isso, que eu tô uma nova mulher, né? E, caramba, doutor Paulo, eu não tenho, eu não tenho palavras pra te agradecer, não existe. Gente, você me devolveu a vontade de viver, de levantar, de me arrumar, de ir pra academia, não tinha mais isso. Tinha vontade de nada, eu tava em depressão, gente. Tanto de remédio que eu diminuí, porque era rotineiro meu, já era de rotina, eu sentia aquilo, tava acostumada com aquilo. E a gente não tem que se acostumar com o que é ruim, não, gente. Tem solução. E, realmente, pelo meu caso, que era um caso crítico, né? Eu já vinha de sete médicos, um ano sangrando, sofrendo, chorando, tomando medicação forte, tramal, toragesic, morfina, que é o fim, né? Morficin. E, mesmo assim, doía muito. E hoje, gente, hoje é o primeiro dia que eu não senti nada. Então, assim, hoje eu tô com dez dias de cirurgia. Então, eu dei uma sofridinha ali, de leve, cinco dias, cinco dias. Sem continência anal, como falaram que eu ia ficar. Sem problema nenhum, tudo arrumadinho, bonitinho, né? E, tô aqui, ó, indo trabalhar. Eu que vou dirigir. Eu, eu que vou dirigir. Porque eu não tô sentindo nada. Lógico que eu não vou fazer estripulia, viu, doutor? Entrem no canal dele, doutor Paulo Branco. Em São Paulo, vale a pena qualquer centavo que vocês gastarem com esse homem. Porque, assim, eu não via mais esperança. E, realmente, ele resolveu o meu problema. Igual eu falo, primeiro, Deus, né? Que Deus mostrou, ele, né? Iluminou, eu tava falando, quero deixar pra vocês hoje. Não sei qual o problema de cada um. Cada um passa por um problema diferente, né? O meu, no momento, o maior problema era aquele. Que a gente não tem só um problema, né? Era esse. Sanei, sanei, sanei. Graças a Deus. Eu quero deixar a mensagem pra vocês. Que vocês tenham fé. Quem tem fé, alcança tudo. Eu nunca imaginava que ia acontecer isso. Que eu ia pra São Paulo, que eu ia fazer cirurgia. E que em dez dias eu estaria do jeito que eu tô hoje. É isso. As coisas de Deus, né? Elas são...